Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Chay e sejam muito bem-vindos a esse canal. É possível que se você chegou até esse vídeo, você está buscando mais informações sobre o Reveravit. Então, esse é um produto que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. O Reveravit, ele vem ajudando milhares de mulheres a conquistar a pele dos sonhos, pois ele possui o famoso ingrediente resveratrol americano na sua composição. E é por esse motivo que está fazendo muito sucesso. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te passar todas as informações necessárias que você precisa saber sobre o Reveravit antes de decidir ou não adquirir esse suplemento. Mas antes, pessoal, eu quero deixar um alerta muito importante sobre os golpes que estão acontecendo aqui na internet. Infelizmente, com o sucesso desse produto, muitas pessoas, elas acabam sendo induzidas por sites que não são confiáveis. Então, para estar te ajudando, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo para você acessar com total segurança e adquirir o produto original, certo? Afinal, gente, o que é o Reveravit? Ele é um produto maravilhoso para pele porque ele possui o ácido alurônico, biotina, retinol e o famoso resveratrol americano em sua composição. É por esse motivo que ele acaba se tornando um produto único. O resveratrol, ele aumenta a expectativa de vida e promove uma pele mais jovem. Já o ácido alurônico, ele é responsável por preencher aquelas uguinhas finas e suavizar as linhas de expressão. O colágeno verissol, ele é muito mais potente que os outros, pois ele age especificamente na pele. E o maravilhoso retinol que estimula a renovação celular. Bom, pessoal, e o melhor serviço é que ele em gotas, ele age de dentro para fora. Você vai colocar 6 gotinhas de manhã e 6 à tarde ou se preferir à noite. E só fazendo o uso por no mínimo 3 meses, pois esse tempo é recomendado pelo fabricante que você faça esse tratamento completo. Dessa forma, pessoal, vocês já vão conseguir ver os resultados. Menos que isso não é recomendado, tá? O ideal é tomar o Reverabit pelo mínimo de 3 meses, tá? Essa é a forma mais correta. Bom, esse suplemento, ele aumenta a hidratação da pele, deixando a pele com um tom muito mais uniforme, uma textura mais leve. Sabe aquela textura de veludo? Então, a sua pele fica maravilhosa. Milhares de pessoas que estão usando já há bastante tempo e estão tendo resultados muito positivos. Ele ajuda, sabe aquele bigode chinês, aquelas linhas de expressão, os pés de galinha. Ele ajuda também bastante no melasma do rosto, que tanto incomoda quando a gente se olha no espelho. Bom, gente, os resultados, eles são surpreendentes, pois esse método inovador, ele garante até 97% da absorção desses ativos da composição. Dá uma olhada no link do site oficial que eu deixei aqui na descrição e confere o depoimento e as fotos do antes e depois das pessoas que experimentaram o Reverabit. Mas, com o sucesso desse produto, fica ligado, pois ele só é vendido no site oficial e você pode acessar tranquilamente o link que eu deixei embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje e eu realmente espero ter te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.